só você falando mano, rapaz, depois nós vamos conversar eu gosto de conversar, beleza? então aqui nos é glória tudo bem, glória é glória, né meu filho glória é glória glória é glória, falou Vitomba Deus abençoe viu você é uma benção eu nunca esqueço de você não eu não perguntei hoje de você falei, cadê o Vitomba ele está mais santinho rapaz, tu está com cavanhaque está diferente depois da conversa tem uma encher com você então eu vou comer a jaca eu vou comer essa jaca falou Vitomba rapaz, o Vitomba está vendo como é que é o vestido eita, Zé Glória agora está passeando com ela olha pessoal, a feira do Botafogo tem cachorro aí tem mãe eu tenho medo de se ficar a minha está chorando está chorando, tá? não, não, está...